E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está aqui no Canal Céu, o canal que tira suas dúvidas. A dúvida referente de hoje é sobre o PS Vita. Eu vou pedir pra você que, se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? Bom, gente, é o seguinte. O Vilmar, ele mandou um e-mail pra mim falando o seguinte, que o seu e-mail não entra no PS Vita. Ele pergunta, como que eu resolvi isso, Carlos? Vilmar, você não me falou qual e-mail. É o e-mail da sua conta pessoal, que você, quanto reseta o Vita, pede o seu e-mail lá, ou é o e-mail de quando você entra, tá? Por exemplo, o e-mail que eu falo aqui, ó. Cadê aqui? Não. O e-mail daqui, então, ó. Aqui, ó, e-mail, tá? Ou é esse e-mail aqui, tá? Você não especificou qual que é o e-mail que você falou. Então, você tem que ser um pouco mais específico e me mandar um e-mail aqui pra me poder explicar pra você se é o e-mail da sua conta pessoal ou se é o seu e-mail que você recebe os seus e-mails no dia a dia, tá? Então, me manda um e-mail sendo mais específico pra me poder tirar a sua dúvida, tá? Seja por um vídeo ou conversando por chat entre nós dois mesmo, tá bom? O vídeo é esse. Espero poder te ajudar você e outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.